O Brasil está um vulcão, uma erupção no bom sentido, e a classe A está sendo empurrada de baixo para cima. O mesmo fenômeno que aconteceu nos últimos anos no Brasil de mobilidade social das classes C, D e E, aconteceu também nas classes B e na classe A. A parcela de brasileiros que faz parte da classe AB hoje é cerca de 12%. Não é grande comparado com países desenvolvidos como Estados Unidos, Europa, mas ela está crescendo e está crescendo rapidamente. Na verdade, ela cresceu mais rapidamente que a classe C, que foi tão noticiada nos últimos anos. Os dois principais fatores que explicam esse crescimento, que são o envelhecimento populacional e o crescimento da renda média familiar, são recentes. O aumento do poder aquisitivo da população faz com que nós tenhamos a cada dia mais consumidores ampliando a base de clientes no segmento premium. Eu só vendo para a classe AAA. Mas o que é mais marcante hoje em dia são os empresários que fizeram IPOs ou venderam empresa mesmo. Então, eles estão com tempo e dinheiro. Em barco, você tem que ter as duas coisas. É uma classe que, à medida que ela cresce, ela vai mudando o mercado de várias formas, vai sempre no topo da pirâmide. Para ter uma ideia, o ano passado nós entregamos 28 barcos, esse ano nós vamos para 48. E a gente quer chegar a 120 barcos em 2014. Nós tivemos um crescimento de 2008 para 2009 de 42% e 2009 para 2010, 62%. E nesse ano, deveríamos crescer, estamos no meio do ano agora, mas a nossa projeção é crescer no mínimo 100% nas vendas em comparação com o ano passado. Essa fábrica é uma fábrica nova, começou em janeiro. O cliente gosta de visitar a fábrica, visitar o seu barco de construção, gosta de fechar negócio conosco, olhando no olho. Não é uma compra assim, não é uma comódia que você compra, fecha por internet. É uma classe social que tem investido muito no aumento de ativos. Tem comprado imóveis e comprado automóveis. Nós estamos lançando o 35º modelo, em um período de pouco mais de dois anos. O que nos dá uma média de um carro novo a cada 45 dias. As empresas devem ficar atentas, não somente para o aumento do volume desse segmento populacional, classe AB, mas também para as mudanças do seu perfil demográfico. Vendi um barco para uma pessoa que aluga andames para a obra. Antigamente eram os construtores que compravam barco. Agora quem está vendendo acessórios para construção já estão no nível do construtor. É um segmento que tem volume, mas que consome uma batelada de coisas. E para a qual você pode dirigir serviços de saúde, de educação, especializados. Não se deve pensar somente em produtos de luxo. Produtos de luxo é um subsegmento desse setor. Produtos de luxoýmão O SEA O SEA O SEA